Pegando a bateria de bossa nova rápido. Vamos só contar. Três, quatro, conta. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Conta aí, Cocado, você da internet. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Agora, você vai bater no violão, ou com as palmas, no tempo três, e, quatro, vai. Que são os tempos da bossa nova. Vamos lá. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Você olha só no tempo três, e, quatro, vai. Isso. Um, e, dois, e, três, e, quatro, vai. Joia, joia